Oi pessoas aqui do vídeo de hoje, e bom nesse vídeo, como tá no título, eu vim tá disponibilizando pra vocês dois Among, dois APK do Among, o primeiro que eu vou tá mostrando aqui é o do Among Blackpink e o próximo, o último, vai ser o Among Soft. Bom, ontem a gente chegou nos 28.800 que a gente chegou ontem e agora a gente tá atualmente com 28.863. Bom, então pra quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí e ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando eu postar algum vídeo novo. E pra quem ainda não assistiu os últimos vídeos, vai lá assistir que tá muito bom olhar esse vídeo aqui que eu postei antes de ontem, eu acho. E esse aqui que vocês gostaram muito, que em breve eu vou tá fazendo outro desse vídeo, né, meio que uma parte 2, é melhor, ensinando melhor como você pode conseguir, porque teve muita gente que conseguiu e também muita gente que não conseguiu, que teve um número banido. E por último aqui só pra terminar, eu não sei se vocês viram sobre o projeto que eu tô fazendo, que eu coloquei na comunidade, então quem não viu vai lá ver que eu expliquei um pouco e lá também vai tá o link pra você tá entrando nesse grupo, caso você queira participar desse nosso projeto, tá bom? Esse projeto aqui vai te ajudar a conseguir ganhar muitos seguidores no seu Instagram, comentários, visualizações em Story e muito mais. Então vai lá, tá bom? O link desse grupo aqui também, pra quem quiser entrar, vai tá na descrição desse vídeo. Bom, aí na descrição vai tá assim, olha, deixa eu abrir aqui só pra você ver um pouquinho como vai tá a descrição. Bom, na descrição vai tá o link pra download, não é esse link que tá aparecendo aqui na tela, tá bom? Eu ainda vou mudar, mas a descrição vai tá assim, lá vai tá minhas redes sociais, caso você queira seguir, e também vai ter uns cupons, uns códigos promocionais, caso você queira usar. Bom, eu já tô... Ah, e outra coisa, antes de você for baixar o Among Mod, ou do Blackpink, ou mesmo o Soft, você tem que apagar o que você tá utilizando, não tem como você ficar com dois Among, é somente um. Então você vai escolher qual você achar melhor. Bom, entrando aqui no Among, esse aqui é o Blackpink, eu não sei se deu o tempo pra vocês verem, mas aparece na tela, modificado, né, com agora com o do Blackpink. E entrando nele, você entra e aguarda começar, eu vou pausar aqui. Bom, continuando, aí aqui, olha, assim que você entrar, você vai vir pra essa tela, e aí já tá igual do Blackpink, e aqui, olha, você tá entrando em uma sala, é só você clicar aqui, eu vou mostrar um pouco dele pra vocês. Você clica aqui, e escolhe a sala que você quer entrar. Bom, e aqui, olha, eu já tô aqui na sala de espera, no lobby. Aqui não é Free Fire não, mas eu vou chamar essa tela, essa parte aqui de lobby. Lobin, sei lá. Bom, aqui você pode tá mudando a cor, e aqui, olha, vai ter essas opções de chapéu, também tem o martelinho, e outros aqui pra você tá colocando. Esse aqui não tem nada, tá bom? Ah, e outra coisa, gente, isso aqui é visual, essa cor rosa é visual, tá bom? É uma coisa estética, igual eu disse a Rei Chuchus, é uma coisa estética que só você que tá usando esse mod vai conseguir ver. Os outros usuários vão ver o jogo normal, igual como se estivesse usando o Among da Play Store. Bom, continuando, eu tive que dar uma pausa aqui, mas olha, já até passei aqui um pouco o jogo, e eu vou botar no DJ aqui. E olha como tá aqui, ó, você já pode ver que aqui tá rosa, tá diferente do que o normal. Bom, olha como é aqui, como ficou essa salinha. É, vamos nessa aqui, olha, olha como tá aqui os corredores, tudo rosinha também. Aqui também, vou mostrar aqui pra vocês, aqui mais pra baixo. Aqui, ó. Aqui tem uma task aqui pra fazer. Pronto. E, ó, ele também já tá na, na... Igual do Halloween, tá vendo o que tem, que tá diferente. Esse aqui também é a atualização do Halloween que tem agora, né? Hoje é dia 31, então... Também mudou. Bom, completei aqui a task. E olha aqui, ó, que eu também queria mostrar pra você. Olha como tá o cartãozinho quando você vai passar, olha, tá diferente também. Olha a fotinha que tá no cartãozinho. E como também tava lá a carteira. Bom, olha aqui, ó, não mostrei direito essa parte. Tá tudo rosinha os bancos também, olha. Eita. Bom, gente, é isso que eu tinha que mostrar aqui. Como ainda tem outro Among pra mim tá mostrando, eu não vou mostrar muito desse aqui. Agora eu vou já pro próximo. Bom, acabei de baixar aqui agora o Among Soft. Esse aqui é o Soft. E esse aqui é o Blackpink. Eu não sei porque tá MC, ah, sei lá, Melody ali. Tá, vamos entrar. Eu já acabei de baixar ele aqui. Olha aqui como ele tá, já no começo. E ele tem uma musiquinha, tá bom? Esse aqui também tem, esse aqui tem uma musiquinha. E o Blackpink também, é porque eu tô usando o microfone, então não sai áudio pra vocês. Olha, você entrando aqui vai perguntar se você quer permitir os anúncios. Você que escolhe, né, eu vou deixar desativado e clica em Accept. Aqui em Online, aqui você coloca o nome. Vou colocar o nome que eu tava usando já no outro. Vou deixar esse aqui. E agora é só você entrar na sala. Esse aqui eu não entrei muito, não joguei muito nesse, mas esse aqui também é bonitinho. E olha como tá, esse aqui tem os moranguinhos, parece. E olha como fica os bonequinhos, olha como fica. Fica meio que como se fosse um... Sei lá, esse aqui é um gatinho, não sei, um coelho. E aqui, olha, deixa eu ir aqui agora na... Nossa, tá muito rápido. Não deu o tempo de mostrar. Bom, olha como tá aqui, olha. Tá diferente também. Olha, esse aqui é uma sala diferente, tá bom? Isso aqui não é nova, é porque não tá naquela que geralmente vai. Essa aqui é outra sala. Olha como ficou aqui, olha. Tudo rosinha, tudo... Deixa eu ir ali fazer a task. Gente, eu tô com essa dificuldade pra andar porque eu tô segurando o microfone com a mão e gravando com a outra. Então não tô conseguindo jogar direito. Bom, é isso. Agora eu vou pausar o vídeo aqui, quando eu voltar lá pra sala de... Aquela sala do início, quando eu começar a outra partida, eu volto aqui com você. Aí outra coisa, deixa eu mostrar aqui como ficou no mapa, olha. Tá vendo, tá nessa corzinha azul, esse azul bem clarinho. E agora aqui, ó. Tá bem bonitinho. Eu gostei bastante desse aqui, mas eu... Eu preferi o do Black Pink. Porque esse aqui ficou muito diferente. Deixa eu... Aquele capa abrir a portinha aqui. Bom, olha aqui como tá a parte da votação. Tá tudo rosa também. E aqui, ó, pra você escrever no chat. Tá bonitinho também, mas como eu falei, eu prefiro o do Black Pink. Olha, comecei outra aqui, olha como tá aqui essa parte do... Olha, não mudou muito. Ficou até... Eu achei que ficou um pouco estranho, porque... Como mudou os... É, foi muito rápido. Como mudou os personagens, ficou um pouco estranho. Como mudou os bonequinhos, tá meio estranho. Bom, gente, mas era esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. E não esquece, deixa o like. Que também é muito importante. Ajuda bastante na divulgação aqui do... Do canal e também dos vídeos. E olha que, pra quem não viu, o canal tá diferente. Eu mudei a foto, mudei o banner. E pra quem não assistiu, vê lá os stories que eu tô postando. Que é muito importante, olha. Eu posto lá umas informações pra vocês. Quando eu faço alguma comunidade. Que às vezes flopa. Eu coloco aqui na... Nos stories do YouTube pra vocês verem. Tá bom? Então foi esse o vídeo. Não esqueçam do que eu falei do começo. Do projeto. No Instagram, tá bom? Então é isso. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.